O que é a bruxa? Juro, tô falando a verdade Tinha bruxa gorducha, magrela, banguela, de canela fina e joelhos pontudos Todas feias, com cada nariz desse tamanhão De meter medo Ai, nem posso lembrar Tinha medo de me respeitar na ponta de algum narigão Tinha bruxa gorducha, magrela, de canela fina e joelhos pontudos